Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio da construção da Caixa da Música Digital. Hoje temos uma novidade espetacular para partilhar com vocês. Acabou de chegar o Pi Sound. O Pi Sound é um shield para o Raspberry, que permite ao Raspberry ter um som de alta fidelidade. O Pi Sound está a ser desenvolvido pela Blocas, uma empresa da Lituânia, que gentilmente nos cedeu esta unidade para que pudéssemos incluir no projeto. Obrigado pessoal, foi muito fixe da vossa parte. Quanto à placa em si, consiste numa entrada e numa saída de áudio, numa entrada e numa saída de MIDI, tem dois knobs e um botão. O que podem fazer com tudo isto, está bem documentado no site da Blocas, que vocês podem ver aqui em baixo. No nosso caso, vai apenas servir para ter audio out e MIDI in, onde vamos ligar o teclado. De forma a configurar o Pi Sound, vocês só têm que dirigir ao site da Blocas, onde vão encontrar toda a documentação relevante, nomeadamente um comando que faz o download de driver e configura tudo numa só linha. Depois de instalarem o script e correrem o comando, só têm que garantir que ficou tudo corretamente instalado, fazendo a listagem dos dispositivos MIDI, como podem ver aqui, e fazendo a listagem de todos os dispositivos de áudio, como podem ver aqui também, já se encontra disponível. O teste final é correr um fecheiro de áudio através do output. O Raspberry terá o Pi Sound como placa de som. Ao Raspberry vai ligar o Arduino para o USB. O keyboard tem o seu próprio controlador e vamos enviar o MIDI out para o MIDI in do Pi Sound. O programa que vai estar a correr no Raspberry vai receber o MIDI do keyboard e vai enviá-lo para o sintetizador. Por outro lado, vai também receber os impulsos do Arduino, convertê-los em notas a partir da música selecionada e enviá-los para o sintetizador. O áudio sair do Pi Sound vai ser enviado para dois amplificadores distintos, um para os altifalantes superiores e outro para os altifalantes inferiores. Fiquem por aí, continuem a acompanhar este projeto, subscrevam o canal da Imaginando e vemos-nos no próximo episódio. E aí Obrigado.